Salve família Trense, como vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo, chegou o grande dia da Gaia Connection O festival de Trense que era o meu sonho conhecer, finalmente a gente vai Vou com o pessoal aqui do meu bairro, do Grajaú, eu sou de São Paulo Capital Já estou finalizando o meu trabalho, vou finalizar às 17h30 E aí eu vou arrumar tudo aqui que eu já tô organizando Ó, vou levar as mesmas coisas de sempre, nem vou mostrar aqui só pra vocês verem Já tá quase tudo pronto, vou colocar tudo naquela mochila E partiu Gaia, vai tá um calor, gente, essa onda de calor, ela veio no momento certo Eu só não sei se a gente vai aguentar muito, ainda bem que vai ter o caminhão pipa lá Que ele vai molhar a gente na pista, porque olha, esse calor tá prometendo derreter Bom, sem mais delongas, eu vou me arrumar aqui e quando eu voltar eu já estarei partindo pra encontrar o pessoal Beleza? Gaia-amos! Tudo pronto, tô saindo de casa A mesma roupa do outro vlog Péssima Mentira, a roupa não interessa, o que importa é a vibe Vou encontrar a galera aqui no Terminal Grajaú, vou filmando tudo Ufa, gente, socorro, tô carregando um monte de coisa O pessoal falou que já vai se atrasar Eles falaram que vão demorar 20 minutos E eu falei pra eles chegarem aqui na hora Mas tudo bem, eu sempre sou o primeiro, então vamos esperar Gente, agora é 6 horas da tarde e a gente tá no horário de pico Ainda bem que nós vamos pegar contra-fluxo, né? Porque senão a gente tava ferrado Ai, detesto esperar, gente Olha lá os atrasildo, ó Olha os bonitos aqui, ó Todo mundo atrasado Chegamos bem no horário de pico, olha que delícia E aí, gente Tá da raio? Aqui, aqui Aê, família reunida Aê, caralho Vai ver tripe, hein? Bom, bom, é só na... Os atrasildos Só tem água geladinha lá No banheiro, tá até deixando se usava a mão Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho É, caralho É, caralho Vai, be tripe Gente, chegamos no tatuapé Chegando Os sassis e as caiporas Tô ansiosíssimo E eu tô suave Não vou usar nada Paramos no graal pra comprar alguma coisa E aqui é tudo super caro, gente Tem várias opções, mas é tudo muito caro Eu comprei um Doritos E eu vou comer direito quando eu chegar lá no rolê Aqui vai ter janta, eles vão colocar comida, self-service E é isso que eu vou fazer Chora, rara Você perdeu? Ai, eu perdi uma bem pequenininha Tá vendo? Ficar gargalhando lá no ônibus Chegamos Três horas depois Los Fritanos Los Fritanos A entrada Até que tá suave a fila Bonito pra caramba, iluminado Gaiou Só isso? Ah, é Nossa Obrigado, viu Tá bom, obrigado Gente, tem um RG no chão aí, ó Imagina Gente, peguei o ingresso e a pulseira E agora vamos passar na revista Essa vai ser a revista mais suave da minha vida Porque eu seria a pessoa mais sobra desse rolê A batalha pra montar a mansão A mansão A mansão Que a gente gosta assim, né Tem que ser a mansão Se a gente botar só pra baixo Vamos tentar Só uma tentativa Vamos tentar Chegamos no main stage Gaiou Perfeito Gaiou As três marias As três marias Eu reconheço Gente, aqui é o Tio Out Ai, que som maravilhoso É o Tio Out Gente, bom dia Eu acordei, já tomei café Já tomei banho É porque eu precisei dormir Tava foda Tava com muito sono Porque eu trabalhei ontem Mas, gente, eu vou começar a me arrumar aqui Que eu quero ir pra pista Já perdi o yoga do sábado Mas vou fazer o yoga amanhã E eu vou obrigar alguém A ir comigo Olha a zona Que tá na barraca E eu falei que eu ia ficar organizado, né Mas, enfim Bom, daqui a pouco Eu vou me arrumar aqui, gente Porque já tá calor pra caralho E aí eu mostro pra vocês Toda o look de produção Do primeiro dia Gente, tô prontíssima Já tô indo pra pista Eu não mostrei Tipo, eu... Me maquiando Porque demora muito E eu não fiz make Porque senão desmonta Partiu pista Gente, olha o main floor Belíssimo E agora pra achar o povo E agora pra achar o povo E agora pra achar rock Tudo pastor E agora pra achar O mundo tá E agora pra achar Música Cânessso E hoje pra achar E agora pra achar E agora pra achar Minha Música Música Delot L bankruptcy Música Gcek Qu 접 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tchau, tchau. 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 Gente, agora é altruísmo e monstrona. Tchau. 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 Nossa, não sei nem onde que é o... Deitar aí tudo. Vamos fazer isso lá. Espero que tenha espaço, né? Espero que tenha rede. Muito amor para todas as mulheres. Axé. Gente, o laguinho tá uma delícia! Olha lá as sereias! Nossa, que delícia, gente! Isso é Gaia! Tchau. 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 Cali, a Deus, a criadora de todo o cosmos, é uma mulher e é negra A mãe de todos os seres, é uma mulher Transformação, Cali, Mar Gente, é um casamento, é casamento, né? Ai, que lindo Os braços fluem, eu divido em abundância Alevi, Shapiro O avatar da alegria, do amor, da beleza Rá, 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 Rá Rá, 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 R Gopala Gopala A estrutura da Gaia pra alimentação tá impecável, a comida tá uma delícia E aí, amiga? Ó a maromba, ó a maromba Gente, parabéns à Gaia, porque olha, que comida maravilhosa A fila é ali, ó Aí rapidinho eles pesam E é isso, partiu comendo Gente, olha que delícia Nossa, deixa eu contar uma coisa Tem tanta gente bonita aqui Que eu tô passado A cada passo que eu dou é uma flechada no coração Ei, amiga A cada passo que a gente dá é uma flechada no coração Ai, nossa, pelo amor de Deus, que rolês Arro, família, tudo bem? Tudo bom Arro, todo mundo ouvindo bem aí? Sim, maravilha Quem está afim de participar, tá? Da nossa experiência xamânica É convidado aqui a entrar, sentar Tem espaço aqui na frente, tá? Daqui a pouco eu vou tocar alguns instrumentos E quanto mais perto dos instrumentos Vocês vão ter uma experiência melhor, tá? Então quem sentir assim de chegar um pouquinho mais pertinho Tá liberado esse espaço Bom É uma honra sempre Foi muita alegria poder ver A Gaia Connection lotada De tanta gente massa Tanta gente linda Tanta gente assim Energia positiva Buscando esse Momento de expansão de consciência Que a gente fala, né? E nosso propósito sempre foi mostrar Que existem outras maneiras De a gente expandir nossa consciência Assim como a música eletrônica De alta frequência Que faz a gente ativar nossos chakras Nossa energia kundalini E a gente ficar conectado Com nossa essência divina A gente acredita sim Que a música eletrônica É algo divino É algo sagrado Porque a gente que é iniciado no xamanismo Eu sou iniciado com os xamãs Os ameríndios O caminho vermelho Passou por muitos ritos iniciáticos Pra chegar aqui Pra falar do que eu tô falando hoje E o primeiro princípio É a questão da batida Do nosso coração Que se assemelha muito A quando você é uma consciência Um espírito Uma alma Lá no alto No universo E você decide vir aqui pra terra Como uma pessoa Como um ser E aí você decide vir No útero da tua mãe Música E aí você decide vir aqui pra terra 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 Música Maravilhosa Muita energia Muitas pessoas do bem Muita cultura Meditação A gente fez uma meditação xamânica Perfeita É a meditação xamânica É a meditação xamânica Olha que lindo, curte a vibe, Dão! Curte a sombrinha! Curte a sombrinha! Eles estão fazendo o preparativo para a cerimônia do cacau, nós vamos participar todos juntos. A gente vai beber o cacau, a gente vai sentir a energia expandindo o nosso corpo. Tenho certeza que vai ser incrível, mais uma terapia coletiva. Os meus amigos. Bom pessoal, a gente vai... ...para poder sentir, mas a gente também vai dançar, a gente vai pular, a gente vai gastar essa energia, né? Porque o cacau dá muita energia, dá muita força. Então eu queria até perguntar já, a regra do cacau ali, a galera para chegar, a gente já está na hora. É, chamar todo mundo para ir chegando aqui. Eu sou Anderson Cidro, moro na Chapada dos Viadeiros há 10 anos, em Alto Paraíso de Goiás. E comecei a receber essas canções, né? São canções de rezo, de música medicina, que eu toco em retiros, em cerimônia de alasco, em outras medicinas também. E a gente faz por lá também muitas cerimônias do cacau para... Quando é que está assim, com essa sensação também de gratidão pela natureza, né? Pelo que ela traz para a gente, tá? Tudo e absolutamente tudo que a gente consome vem da natureza, né? Então é para fazer também esse resgate, essa conexão com a real origem das coisas, né? Então a gente não esquece, que a beleza dos livros sentiu o cheiro da flor. E a gente não tirou de cada coisa, que é uma grande missão de amor. Amor, isso que nem é só nosso. Foi presente lá no céu. E essa gente da criação, para eles e elas, eu tiro o chacau. Pois parece que em Brilhens só tinha gente artista. Pois até a lagartixa, se agarra com atenção, merece um pedestal na mais fina exposição. Mas ver o negócio cientista do mundo pode fazer com perfeição uma lagartixa dessas que a gente fica no chão. Por isso, quando você olhar, até mesmo com uma flor, você imagina o tanto da vida e a dor. Para fazer evolução, com poder a criação e para gerar o melhor. A água que sobe montanha e maros rios. E desabora e maros rios. E desabora o meu pé. 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 Eis a nossa terra Amém. 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 Amém.